Como é que é o seu nome? Fernanda. Fernanda, trabalha com o que, Fernanda? Eu sou representante de gel lubrificante e piroca de borracha. Representante? Não, pera, é sério. Você é representante de gel lubrificante e piroca de borracha. É, vibrador. Vibra aquelas pirocas da cabeça redonda que giram assim, aquela... Que marca que é isso, pelo amor do Santo Cristo? Vamos divulgar isso aqui. Então é Inti Cosméticos, INTT, pode pegar no Instagram que tem, é número um do Brasil. Inti Cosméticos, e você tá aqui pra trabalho ou só divulgação? Fizer um lobby... O senhor tá rindo, já enfiou alguma coisa que ela vende no cu, não? Não, só pra saber, o senhor tá rindo tão gostoso. Como é que o senhor chama? Paulo, o senhor trabalha com o que, senhor Paulo? O senhor não trabalha. O senhor não trabalha? O que, o prefeito de São Paulo, o que que o senhor... O senhor é aposentado? O senhor veio com quem no show, senhor Paulo? Sozinho. Sozinho, deve ser uma companhia maravilhosa também, né? Porque não veio sozinho, ninguém sentou nem do teu lado também. Agora, se o senhor vira pra mim e fala, não, minha esposa tá aqui, eu saio correndo daqui agora. Como é que é o seu nome? Laís. Laís, quanto tempo vocês estão juntos, Laís? Um ano e cinco. Olha, foi bom que ela pensou rápido, hein? Um ano e cinco meses? Você tá feliz, Laís? Bastante? Tranquilo? Quer ficar com ele mais um ano e cinco meses? Quer? Chupa o cu dele. Quer ficar com ele pro resto da vida? Ela sabe, chupa o cu dele com o house preto. E no final dá só uma assoprada. O bichão chega a bater com o tinêncio. Cobble. Mas vai ficar um gosto amargo na boca? Vai, por quê? Porque o cu do homem é sujo, né? O cu do homem é sujo. Tô errado, Fernanda? Não. Por isso que vende aqueles produtos de dar cheiro no cu, não vende? Não vende? Esse aqui é pra amortecer. Amortecer o cu? Não era a palíngua que você falou? Deixa eu ver essa merda aqui. Essa palíngua é amortecer. Tadinha. Como é que é, minha senhora? Olha, como é que é o seu nome, minha querida? Lourdes. Lourdes? Você veio com quem no show, Lourdes? Sozinha, apresenta um amigo meu solteiro. Tá aqui. Somente uma cadeira que vos divide. E um saco de batata frente. E um saco de batata frita, mas se você sentar no colo dele é a mesma coisa que esse saco de batata frita. É mole, frio e engordurado ainda. Você trabalha com o que, Lourdes? Cozinheira. Cozinheira? Olha aí, hein? Deu sorte. Você mora onde? Estados Unidos. Estados Unidos? Legal. Você tá aqui fazendo o quê? Intercâmbio no Brasil? Você trabalha na Wizard? Como é que é? Wirecard. Wirecard, aí vai os funcionários de cá, troca pelos de lá? Visitar a família. Visitar a família? Bacana. Quem é a sua família aqui no Brasil? Meu filho. Seu filho? Meus irmãos. Seus irmãos. Volta quando pra lá? Terça-feira. Terça-feira já. Quantas horas de voo daqui e lá? Com escala? Não sei. O voo que você vai pegar, eu não sei. Eu, como eu tenho dinheiro, eu pegaria um voo direto, senão eu nem ia. Começa por aí. Eu prefiro classe executiva com escala. Com escala? Por quê? Porque a perna estica e tal. Então eu vou dar um presente pra você. É um creminho pra você passar na buceta durante a viagem, que aí se descer, amortece as pernas junto, aí você vai chegar... Como é que é a cidade que você mora lá? Grannish-Connecticut. Grannish-Connecticut. Você vai chegar no meridiano de Grannish, em Connecticut, com a buceta dormida. Tá bom assim? Ou muito pesado falar esse tipo de coisa? Não, então tá. Porque aí você troca pela xilacoína. Agora você pelo menos usa esse produto com esse nome. Perdeu, Fernanda. Perdeu. Tem mais alguma coisa? Não, pode não. Eu te dei. Se ela não der, eu compro essa bosta dela. Porque eu tenho muito dinheiro. Já faz 15 anos que eu faço isso. E na boca também? Oi, aonde? Oi, você tá pensando em chupar rola com isso já. Quer passar na boca, caralho. Pode chupar rola com isso? Não, vai amortecer. Ah, se você gosta... Não, dá. Uma vez eu comi uma fanha que tinha a boca torta. E uma fanha com a boquinha assim. É bom que ela chupa o pau da gente e a suvica. Quando goza, parece uma chaleirinha. Só... Vazando o arzinho aqui por cima. O senhor trabalhou com o que antes de aposentar? Contabilidade. Então vamos lá, ver se o senhor lembra. Um... O senhor tem filhos também? Uma menina e um rapaz. Uma menina e um rapaz. Como é que o senhor ficou sabendo desse show hoje? Eu conheço todos os shows de São Paulo. O senhor conhece todos os shows de São Paulo? Digamos que eu queria pegar um show mais pornográfico. O senhor? O meu show lá na Gazeta. Os meus shows no Gazeta? Não, então. O senhor só fala... O senhor conhece todos os shows. Quem tá lá é o Paulinho Gogó. No Renascense? Não. Lá quem tá no Renascense é o Comédia Ao Vivo. Eu tô no Santo Agostinho. O senhor tá errando só o santo. É. Santo Renascense, Santo Gazeta, tudo mais. Eu tô no teatro Santo Agostinho. Todas as quinta-feiras, de abril e maio. O senhor é meu convidado, tá bom? Porque o senhor vai sozinho, ocupa uma cadeira. Se o senhor precisar mijar, nem levanta pra mijar, porque dá um nó na cabeça da rola mole. E tá tudo certo. Tem um pessoal... Oi? Verdade que é meu? Poxa, você tá duvidando ainda? Eu tenho dinheiro. Depois, se eu quiser, eu pago ela. Já que ela tá aberta, tem mais alguma coisa pra mostrar? Hoje eu vim desprovida. Você vim desprovida? Só sim. Dos produtos que você vende, você usa algum? Sim. A maioria. Esse. Minha nossa senhora. Você tem que vender com propriedade. O que eu peço a Deus é só coragem. Porque, olha... E você não namora com esse menino? Não, é meu brother. Seu brother? Ô, brother. Ô, cunhado. Ô, brother. Ô, brother. Você namora não, né? Não. Não? Qual que é o seu Instagram pra nós dar uma escaneada? Mandar uns directs? Ah, mas é que você vai comprar Fernanda Ferrari com H no final. Fernanda Ferrari com H no final. É. O melhor emprego do mundo deve ser o seu. Você vende um consolo pra pessoa e fala, toma, vai se fuder. Ela fala, bom mesmo. Mas deve ouvir isso direto. Bom, vamos vir pra cá. Ah, hoje que ainda tá fresquinho aqui, né, seu Paulo? Aqui tá fresquinho ligar o ar-condicionado. Seu Paulo, o senhor tá com a sua esposa hoje aí de novo? Não? Hoje ela não veio? Quem é amante? O que que é que tá aí do lado? Não tem esposa? Não? Quem é essa pessoa que tá do seu lado aí? Não tem uma senhora do lado dele ali? O menino, como é que é seu nome? Lucas. Lucas, quantos anos você tem? Doze. Doze. Daqui a pouco eu vou falar de punheta, você vai gostar. Mas agora... Você fala pro menino de doze anos, punheta, a mão chega a tremer aqui, ó. Uh, caralho, ó. Você é o pai? Você é o pai? Você é o pai? Você é o pai? Não. Enteado? Você é mãe? Posso dar uma dica boa pra ele? Meu filho, quando você for bater punheta, pinta a unha da mão de vermelho. Senta em cima da mão na privada, fica uns 15 minutos até a mão ficar durmente. A hora que a mão estiver bem durmente, pega na rola, baixa, dá a impressão que é outra pessoa. Já tá na aguinha de arroz? Já que a senhora não tá com ninguém, eu vou tomar uma calcíldes aqui. Mas eu pago aqui, eu sou dono daqui. Se a senhora achar ruim, a gente quer uma caixa? A senhora me banca? Sério? De verdade? De verdade? Tá parecendo um veado? Precisa ver o que eu faço com uma rola. Ah, a gente faz igual, será? Você consegue engolir até aqui? Sem fazer... Eu consigo, ó. Ó, ó. Mas não, dá choque essa porra. Ainda tem cabelo, inclusive. Mas no cu, os caras não rapam o pé do negócio. Bom, eu vou tomar... Eu pago uma calcíldes pra você. Mas você pediu um balde pra beber sozinha? Não, a gente tá pagando. Vocês são amigos mesmo? Vocês são conhecidos? São, né? Tá com você? São todos meus clientes. E é nós. Eu preciso perguntar. O que aconteceu aí, gente? Tá tudo bem? Moça? Tudo certo? Como é que é o seu nome? Paula. Você trabalha com o quê, Paula? Você tem uma loja no braço? De roupas? Ah, vá. Pergunta idiota do humorista, né? Como chama a loja? Como? Cool Story? É loja masculina ou feminina? É o quê? É unissex. Porque cool todo mundo tem, né? Porra. É, unissex. Olha. Você sabe por que o Rick separou do Renner naquela época? Porque o Rick só tem um estilo e Renner tem todas as outras. Rick é o quê? Ah, entendi. Bom, posso continuar meu show? Vamos juntos. Não tem problema, gente. Eu tô conversando. Olha o Ferruge. Obrigado, Ferruge. Legal. Depois a gente canta aí. Mas você chegou atrasadinho. Você é a esposa dele? Não? Você é o quê dele? Espera aí que eu tô conversando com ela. Não se metam. Como é que é seu nome, moço? Camila. Você é o quê dele, Camila? Seu ex-patrão? What? Quem vem num clube de comédia com o ex-patrão? Você tem uma amizade. Você trabalha com o quê, velho? Clube de pôquer? Isso é interessante, hein? Hoje no almoço a gente tava falando disso aí, que a gente frequenta um que tem ali. Não pode falar o nome, porque tem uns jogos ilícitos também. É um que tem abril novo lá em Barueri, lá, mentira, pode falar. Como que chama o seu? Hijack Poker Club. Hijack Poker Club. Onde fica? Na Bandeirantes. Na Bandeirantes? Ah, não, só gosto do SBT. Bom, o senhor entendeu? Acorda aqui pra você ver que legal agora. Como é que você chama? Wagner. Trabalha com o quê, Wagner? Engenheiro químico. Engenheiro químico. Legal. Você parece mesmo o Breaking Bad, assim. Mais ou menos. Tá tomando o quê aí? Morrito. Só um? Comendo nada? Já comeu. Já comeu? Ah! Danado. Comeu e veio. Comecei a esposa dele. Como é que é seu nome? Silva. Silvia. Trabalha com o quê, Silvia? Dentista. E você? Engenheiro químico. Legal. Desculpa, é que eu não... É muita informação pra minha mente. O cara lá tá assim. Você fez o que acabou de perguntar? Tudo bem, moça? Deu tudo certo? Tinha papel no banheiro? Ele é seu marido, esse rapaz? Você tem ciúmes dele? Por quê? Só você que não enxerga, né? Tem como acender a luz da plateia pra eu ver todo mundo que tá aqui? Olha, o pessoal rindo, aí acende a luz todo mundo. Não, 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 não. Quero agradecer a presença do Bolinha, ó, Bolinha, lembra? No clube do Bolinha. Elisielas. O pessoal, tudo o pessoal mais novo não lembra do Bolinha. O senhor lembra do Bolinha? Lembra do Bolinha? Lembra do Bolinha? Não parece o Bolinha ali, ó? Inácio Campo. Aí você desenterrou, né? Chante. E aí, chante? Bom, pode apagar a luz. Já viu o que eu tinha que ver? Já sei com quem eu vou falar. Tudo bom com o senhor? Tá com a mãozinha no queixo? Quem é esse celular da sua esposa? Eu pergunto se é esposa, porque se for filha, pelo menos eu errei de primeira, né? Sua namorada? Não, 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 pera aí, gente. O senhor fala em português. É que eu sei... A Cacildes é foda. A Cacildes derruba mesmo. Se o senhor entrar na Universal agora, o pessoal vai achar que o senhor tá orando em língua. O pastor vai lá... Ei, Glória! Você é filha dele? Quem trouxe quem no show? Você trouxe ele. Como é que é o seu nome? Como? Priscila. Trabalha com quem, Priscila? Tem loja do quê? De lingerie? Aonde? Na Vila Prudente? Vende pela internet ou só na loja mesmo? Fala que tá gravando esse show. Eu não sei nem onde tá a porra da câmera, mas a gente... Como chama pra gente divulgar? Bom nome. É de quem? É lingerie? Da Priscila. Mas você vende só as novas usadas não, né? Tem cordão cheiroso. Tem umas calcinhas que ficam tão enfiadas no cu que se a mulher peidar, arraixa no meio, né? Não é? Perigoso até fazer... Hora que sai. Ai, toma no cu, que frio, hein? Puta que... Tá tão frio que eu soltei um peido, um peido e saiu gelado. Sabe quando... Um peidinho... Puta que... Mulherada não sabe o que é isso, a mulherada não peida. Mulher não peida, já repararam isso aí? É, não peida, não. Mas pensou em peidar, tá fedendo já. Mulher com peida é um negócio maravilhoso, né? Ela se esconde com o peidinho. Você só percebe quando a mulher peidou porque ela peida e ri. Né? Ela se entrega, vai... Só tem um punzinho. Mulher pensou em peidar, fede, certeza. A forma que a mulher mais gosta de peidar? Mijando. Ah lá, ó. As peidorreiras rindo pra caralho. Mulher gosta de mijar peidando, já. Ela agacha, né? Se aquele silêncio... E o peido na privada, ela se engana, porque ela acha que o peido na privada vai sair mais baixo. Não sai. Sai com eco, vai... Uau! Uau! Aí você escuta lá longe. Eu soltei um punzinho. A mulher peida pra se vingar. Minha mãe falava isso. Mulher não trai, ela se vingar. A mulher não trai, ela se vinga. A mulher peida pra se vingar. Porque o homem não, o homem é peidão. O homem tá em casa... Aí, amor! Larguei aqui. Quando ele tá sozinho, o que ele faz? Ele peida na mão, segura. Espera a mulher chegar perto e fala... Amor, ó... Olha que cheirão de café. O homem é assim. Se o homem tá sozinho em casa, ele entra em desespero, porque não tem ninguém pra ele mostrar o peido dele. Não é verdade? O cara sai em casa e ele fica... Porra, eu preciso peidar. Mas quem vai sentir? Quem vai ouvir? Aí ele sai na calçada, fica uns 15 minutos na calçada ali. Aí sai o vizinho... Ô, fulano! Ô! Pfff! Ó! Peidão da hora. A mulher não. A mulher, de tanto sofrer com peido, o que ela faz? Ela espera pra peidar antes de dormir. No momento oportuno. Quando o marido dorme. E ronca de boca aberta. Ela cobre o cara todinha. Ela faz tipo um... Sabe quando você faz um pastel e amassa com o garfo ali pra não vazar o recheio? É ela cobrindo o cara com o edredom ali, ó. Cobriu todo bonitinho. Daí a pouco só faz... O edredom... E o cara roncando, começa só a tomar o gosto. Porque peido de mulher não tem cheiro, tem gosto. Mulher é foda. Por isso que eu gosto tanto de mulher. Pode acender a luz da plateia pra eu ver a plateia? Vixi! O que? Assustou? Foi? Pessoal bacana, pessoal bonito, pessoal legal. Ainda bem que aqui tá escuro, que eu não consigo ver a realidade da situação. Quero agradecer o pessoal das cadeiras vazias. É o pessoal do Centro Espírita que tá sempre presente no show aqui. Pessoal legal, pessoal bonito. Cadê o André e a Bárbara? Deu certo? Ligar a câmera, André e Bárbara? Deu? O áudio tá funcionando? Tá? Pegou esse primeiro pedaço aqui todo? Então tá. Então temos vídeos pra pôr na internet. Tudo bem, senhor? O senhor é pastor? Aqui na primeira fileira? Veio de terno no show? Que porra é essa? É um evento, né? Esfriou, não tinha nada pra pôr? Vou pôr terno. Eu vou no show do Matheus Ceará de terno pra ele... Que porra é essa? Acabou de chegar mais 30, 60 reais, fica à vontade. Mas vocês sabem que essa aqui é a sessão das sete, né? Das nove não, essa aqui tá acabando já. Das nove é só daqui a pouco. Como é que é seu nome? Alex, trabalha com quem, Alex? Enfermeiro. Legal, você é sua esposa? É. Tudo bem, moça? Tranquilinha? Chegada? Como é que é seu nome? André. André, trabalha com quem, André? Do lar. Do lar? Ô! Ó, chegou causando ainda. Podia sentar ali, tem um monte de cadeira vazia. Não, tem que dar a volta. Trânsito tá foda, não tá? Embarueri. Puta que pariu. Como tá foda o trânsito. Como é que chama as donzelas? Priscila e Roberta. Vocês são amigas, namoradas, ou são o quê? Oi? Amigas. Amigas, e falam juntas, amigas. Amigas. Quanto tempo de amigas? Casadas, solteiras? Solteiras, amizades? Ah, acho que uns 10 anos. 10 anos. E solteiras duas por quê? Por opção? Opção dos homens, né? Mas por quê? Vocês estão no Tinder, alguma coisa assim? Não? Não também? Não? Gostei de vocês duas, interessante. Duas amigas, solteiras, mais de 10 anos, devem conhecer tudo uma da outra. Vocês já ouviram uma palavra chamada suruba, assim? No frio, assim, é gostoso pra caralho. Acaba o show, sai nós três, fica um nó. Pinto pra tudo quanto é lá. Não, melhor não, né? Opa! Chama, filho! Chama, filho! Minha senhora, dá pra ir fácil. Eu abandono vocês aqui todos e vou foder todo mundo agora. Vocês vão ficar puto comigo. E eu vou estar lá, foda-se, o pessoal de barulheri. Pau no cudo. Vem cá, aqui também, aqui. Lógico, tô falando isso pro pé da senhora. Que ignorância a minha falar isso na frente da senhora. Faz esses gestos obscênios. Posso ficar à vontade? Mostrar até a bundinha e tudo? Não, não vou mostrar a bunda. A senhora também. A senhora é casada, solteira? Viúva. Viúva. Quantos enterrou já? Só um? Parou. Encerrou a carreira aí. A senhora veio com quem no show? Minha irmã e minha amiga. Sua irmã e sua amiga? Tudo bem, amiga? Bom, amiga há quanto tempo da sua amiga? Mais de 40? 40 anos. A senhora é solteira também? Sou viúva. Viúva também. Olha o futuro de vocês aqui. E a irmã? Tudo bem, irmã? Tudo bem. Tranquila. Casada, solteira? Casada. Casada. Cadê o maridão? Ficou. Ficou aonde? No túmulo? Pode apagar a luz da plata. Ficou aonde o maridão? Ficou. Dormindo. Dormindo? Ô, mói de chifre. Então tá, vamos. Alguém ali riu ali. As pessoas riam, se divertem. O casalzinho aqui bonito. Tiobre, como é que você chama, cara? Davi. Davi. Trabalha com quem, Davi? Sou auxiliar técnico de refrigeração. E você é a namorada dele? Como é que você chama? Débora. Débora. Você trabalha com o que, Débora? Peraí que chegou uma raposa ali, o negócio do seu. Tudo bem? Chegou na hora, hein? Vamos aí, né? Vocês são amigas também, as três? Hã? Solteiras, as três? Casadas? Vocês vieram cinco pessoas junto? Seis. Que bom. Obrigado, viu? Estava esperando vocês chegar. E aí, olha a porra que faz esse barulho dessa porta aqui. Assusta a gente aqui no palco. É novo aqui, né? Quem falou isso? Como é que você chama, meu filho? De Ilson. De Ilson. Você trabalha com o que, De Ilson? Analista de crédito. Analista de crédito. Você já foi no cinema alguma vez, De Ilson? Algumas vezes. Algumas vezes. Então, isso aqui é igual ao cinema. Você pagou só para assistir. Fique quieto. Só fale se eu falar com você. Fora isso, você atrapalha. Voltando. Seu nome mesmo? Débora. Débora. Você trabalha com o que, Débora? Analista de benefício. Analista de benefício. O que é isso? Hã? Trabalho com plano de saúde. Plano de saúde. Legal. Vocês têm filhos? Vocês estão juntos há quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Senhora? Pode falar, mesmo. Eu estou falando que você gosta. Eu vou ficar pegando o pé dos outros. Como é que a senhora chama? Eu sou Guiomar. Eu não pego a... A senhora é Guiomar? Bate o carro direto, né? Só bate o carro quem Guiomar, né? Puta! Que vocês pagaram para ouvir esse tipo de coisa. A senhora veio no show com quem, dona Guiomar? Eu vim com a minha filha e com o meu genro. Tudo bem, filha? Como é que é seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Podia ter colocado o nome da sua filha de airbag, talvez. E o genro como chama? Marcos. Marcos. Trabalha com quem, Marcos? Motorista. Motorista. E Ana Paula? Auxiliar de laboratório. Auxiliar de laboratório. Eu sou bom de casa. Eu já ia perguntar. Eu juro por Deus. Hora que eu fui perguntar, a senhora se antecipou. A senhora é casada, solteira, viúva também? Separada. Separada. Foi comprar cigarro e não voltou nunca mais. Então a senhora está no time aqui do pessoal. Vamos fazer uma excursão para a suruba. A dona Guiomar vai dirigindo. Senhora? Vai ter que arrumar um ônibus. Bora, arrumar um ônibus. E a senhora sabe? Como é que a senhora sabe? Não perguntei o nome da senhora. Como é o seu nome? Dona Isabel. Vou chamar uma senhora de Bebel. Bebelita. Sabe que toda vez que eu vou foder ultimamente, eu ando colocando, usando oito camisinhas para cada fudida. Eu ponho as oito uma vez para deixar o pau mais grosso. Na hora que bota, eu sempre escuto. Aí! Só para fazer o mal. E o rapaz ali indignado que eu estou falando isso para a dona Bebel. Como é que é o seu nome, meu filho? Diego. Você trabalha com o que, Diego? Engenheiro de computação. De? Engenheiro de computação. Olha aí, moça, você casou com o homem certo. Você não vai pegar vírus nunca. Como é que é o seu nome, moça? Como? Leiliane. Você trabalha com o que, Leiliane? Arquiteta. E você casou com a mulher, certo? Tudo que ela te prometer vai ser concreto. Casal perfeito, olha aí. Pode apagar a luz que eu quero fazer o show. O pessoal fica querendo conversar comigo, dona Bebel. Olha. Já consegui dois priquitinhos ali. Dez minutos que eu estou aqui no palco, já tem dois priquitos no filé. E eu, quando eu vou comer de duas ou de umas vezes, eu como é de uma vez mesmo. Eu dou dois tapas aqui, deixa a rola bem grandona. Aí eu boto no cu de uma, sai no priquitinho da outra na frente. E eu fico girando igual o Pebolinha aqui, olha. Só dominando. O pessoal da Universal deve estar gostando tanto desse começo de show. O show pessoal da Católica gosta. Já está acostumado com putaria, não está nem aí. Agora a Universal ainda assusta para o pessoal, né? Vamos começar. Ainda não comecei o show, dona Bebel. É agora só brincando. É só... Batendo papo. Batendo papo, conversando sobre a vida. Gostoso isso, né? Falar sobre a vida. Ainda mais quando está no fim dela. Mas é bom. Agora a senhora pode me xingar, se a senhora quiser. Mentira. Quantos anos a senhora tem? Meia sete. Meia sete. Olha aí que maravilha. Então a senhora só aproveita esse show como se fosse o último da sua vida. Calma aí. Olha aí, irmã. Que isso! A outra colega aqui não ria muito não, viu? Quando Deus puxa, ela sempre segura alguém pela mão e vai junto. Deus fala, olha aí. Duas pelo preço de uma. Pá! Black Friday da morte. E você, ao lado dele, como é que é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Você é de onde, Leonardo, com esse sotaque bonito? Cuiabá, mas a família é do Ceará. Olha aí, legal. Legal. Qual cidade do Ceará? Redenção e Tauá. Tauá eu conheço. É perto de Tauá. Do lado. Você conhece uma pessoa em Cuiabá chamada Thelma? Você que atende por aplicativo? Não sei. Hã? Já viu na rua? Legal. Você tá com quem aí? Ô, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ligiane. Você trabalha com o que, Ligiane? Jornalista? Uau! Você trabalha onde? Eu sou assessora de imprensa de um órgão público de Cuiabá. Controladoria Geral do Estado. Putz, você casou com a mulher errada, hein, velho? Putz, ela entende de controladoria de um jeito que você tá fudido. Você é advogado? Que vara que você tá lá em Cuiabá? Pessoal ri, mas não sabe que quem tá na vara é o juiz, né? O advogado só vai até a vara do juiz. Pessoa do lado da nossa amiga ali? André. André? Você trabalha com quem, André? Vigilante. Vigilante? Bacana. Trabalha noturno? Noturno. E você é a esposa dele? Você é o que dele? Amiga? Hum? Mas amigas são os que conhecerem. Ah, já deu um abracinho, deu um cheiro. Como é que é seu nome, moça? Hã? Renata. Você trabalha com o que, Renata? Uau! Uau! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Você tem um sex shop? Não, é revende. Revende? Qual que é os produtos que mais saem em um sex shop? Não vai melar a buceta aí, Natália. A gente falou, mas ficou entre nós aqui. Ela fez assim, ó. Nossa! Que legal! O que mais vende lá? Aquelas pirocas que ninguém tem? O que foi que tu tá rindo? Já viu aquelas pirocas que ninguém tem? Ninguém tem uma piroca daquela. Não existe a probabilidade de que ela tem uma piroca reta, pra começar. Uma piroca reta, com a cabeça que é igual o corpo da piroca. Um zovão que é meio murcho, meio duro. E se você ligar um botão aí embaixo, a cabeça fez assim, ó. Não sei, vai bater um bolo no útero da mulher, com aquela merda. Porque se enfia um pau daquele, o pau vem no útero da mulher. Aí você liga, e... A mulher caga um muffin depois. Tem aqueles gel de bolinha de enfiar no cu e estourar com a rola? Eu nunca consigo estourar aqui lá. O pau não chega. Aí eu dou uma roubada no jogo. Antes de enfiar, eu dou uma mordidinha. E já... Hã? Não entendi. Precisa usar? Você não sabe usar. Não, eu sei. Os caras que não sabem estourar. E aqui ele tem um gelzinho de esquentar, né? Esfria também? Uau, do que que é? Do sub-zero esse? Qual que é o que mais, mais, o produto que mais vende? Lubrificante? Tá aí, Pson? Porra. Fala pra mim, o que que você teria de produto mais... Que mais dói e mais machuca pra gente enfiar no cu dele também? Hã? A trola de borracha é aquela que imita o pau do Kid Bengala? Esses dias, inclusive, eu encontrei o Kid Bengala no Shopping Center Norte. Nossa, ele parou o estacionamento. Ele ficou de pau duro, os carros passaram que era a cancela. Como é que é? Pode falar. Não fica duro? Como é que você sabe? Só senta mole? Quando você senta, tá mole. Põe na boca, é mole. Não tem... Ó, você fique quieto que eu sei que você não peida a pé da sua namorada e nem caga na casa dela também. Você aproveitou pra cagar aqui? Porra. Fede pra caralho. Fede pra caralho. Mas o que você espera que saia do cu? Eu caguei aqui, velho. Clube do Barroca, né? Tem um pessoal ali atrás. Tudo bem, moça? Você atrás do Marco? Eu? Isso. Pamela. Pamela? Você trabalha com quem, Pamela? Analista de Master Data. Analista? Master Data. Cara, eu tomei um susto. Quando você começou com Master, eu fui masturbação. Quer ver? Analista de... Mas o que é um Master Data? Master Data, a gente analisa uma base de dados muito grande. Tipo do Sex Shop? Porque lá tem dados e coisa muito grande. Cara, mas uma base de dados muito grande que no Brasil seria o quê? Vou na minha área e eu faço a parte de análise de nossas fiscais. Caralho. Do Brasil inteiro? Não, só aqui no Brasil. Faz sentido, né, Marco? Faz sentido. Ela tá errada. Não, tá certo. Tá certo. Os óbvios aqui, como é que você chama, meu filho? Pedro? Você trabalha com o quê, Pedro? Você finge que estuda? Legal. Você veio com quem no show? Com eles? Quem são eles? Lógico, eu conheço todo mundo. Oi, eles. Tudo bem? Que bom que vocês trouxeram o Pedro aqui. Era o único que eu não conhecia. Quem são eles? O senhor é pai do amigo dele. Como é que o senhor chama? Júlio, o senhor sabe que o seu amigo come o cu dele ou ele dá o cu pra ele, né? Ninguém vem num show com a família do amigo se não tem cu na jogada. Se não tem cu na jogada, ninguém vai. Ah, vou comer o amigo. Pô, hoje em dia, é moeda de troca, Júlio César. E Júlio César dava o cu também. Só pra... Só pra ficar... Quero pedir perdão pro pessoal que veio no show achando que ia ser um show cultural. Eu tenho um pessoal... Não, vamos no Bom Jesus. Que é um show cultural lá. Eles só levam cultura hoje. Não tinha pauta pra isso. É, aí sobrou esse tipo de coisa. A gente tá no começo ainda, se o pessoal... Tem gente que botou roupa nova pra vir. Não, o pessoal do Marist não vai trazer uma atrocidade dessa. Trouxeram. Mas já teve coisa pior aqui que eu já sei. Eu viajei nesses dias. Tudo bem, moço? Seu nome? Karen. Que bom. Às vezes, se a gente não escovar o dente, pega, né? Eu gosto dessas histórias assim que a pessoa tem que pensar, sabe, Karen? Não pode ser tudo muito só com preguiça. Não, tem que pensar um pouquinho também. Eu tenho várias histórias que eu chamo de piada cebola, que o riso tá dentro. Você tem que descascar cada pele por pele pra chegar no riso, Karen. Quer ver uma coisa que faz todo mundo pensar? Você sabia que a prostituta é o único trabalho que se expandir o negócio, ela perde o cliente? Você é humor inteligente, você é humor... Por isso que às vezes eu falo assim, machuco, porque tem gente que não entende. Esse é seu marido? Tudo bem? Como é que você chama? Vitor. Trabalha com o que, Vitor? O quê? Juiz Leigo? What the fuck is this? Falei em inglês, você deve falar aí. O que é juiz Leigo? Você trabalha junto com o juiz de direito? Porra! Quem prende quem solta? O juiz fica na vara, né? Que vara que você tá? É um risco eu perguntar isso pra ele uma hora. E você faz o quê, Karen? Assessora judícica. Ah, já colocou o pessoal da família pra trabalhar aí. Olha só! Aí não dá muita fé. Pessoal bonito, pessoal bacana, o senhorzinho ali com a cara boa. Não vou nem brincar com ele. Mas a esposa dele sorriu olhando pra cara dele. Isso é o senhor mesmo. Aí falou, graças a Deus. Eu fiquei preocupado. Ih, mexeu a cabeça. Ô, Glória! Eu preocupado, o senhor não se mexia. A não ser que o senhor saísse daqui do teatro assim. Eu podia pensar que a pessoa tava morta, né? Tem um rapaz de boina aqui. Tudo bem, meu filho? Como é que é o seu nome? O quê? Cléderson. Puta, pra que eu fui perguntar também, meu irmão? Você trabalha com o quê, Cléderson? Como? Gado de leite. Calma que eu preciso de um tempo pra poder... Tipo, leite quente é da dor de dente, não é dor da dente, né? Gado de leite. E essa é a sua esposa? Tudo bem, moça? Como é que você tá? Tô bem. Como é que é o seu nome? Elane. Nome comum pra quem casou com o Gléderson. Você trabalha com o quê, Elane? Contabilidade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Um. Três. Ah, lá conta rapidinho. E esse menino do lado, quem é? João. Tudo bem, João? Trabalha com o quê, João? Bancário. Não é aí no Itaú, não, né? Não, percebe-se. Quem trabalha no Itaú, fala Itaú. Porque tem orgulho de trabalhar lá. Você deve trabalhar num Bradesco. não. Não? Você trabalha onde? Caixa? Puta, que merda, bicho. Propaganda de merda. Vem pra caixa, você se sente um sapato. Um defunto indo pro caixão, um rapaz aqui, fortão, com medo dele. Eu olho pra ele e faço assim, ó. Fique tranquilo, meu amigo. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Rander? Puta, parece que tá dando uma partida numa caminhonete. Que bom, você trabalha com o quê, Rander? Oi? Orçamento. Isso é forte, cara. Você vale quantas vezes por semana? Três. E essa é sua esposa? Namorada. Tudo bem, namorada? Como é que é seu nome? Luana. Você trabalha com o quê, Luana? recepção do escritório legal não vou zoar com você não, Rander fica tranquilo a vida já fez isso, quem sou eu? me encontra pode apagar a luz, já conheci bastante e o casalzinho, o casalzinho bonitinho, como é que você chama? Rodrigo, trabalha com quem, Rodrigo? chefe de cozinha, e essa sua esposa? a comida dele é boa, moça? é? top? ele gosta de comer olho, essas coisas? tudo? é, você trabalha com o que? imobiliária imobiliária ou mobiliária? imobiliária, bacana bem parecido o que vocês fazem junto, né? legal oi moça, você deu um sorriso tão gostoso pra mim agora como é que é seu nome? Fabiola, ei, Fabiola jamais será esquecida quando vai fazer a unha a galera lembra é, a galera lembra você é casada, solteira, Fabiola? solteira? depois você fez a unha, você ficou solteira Fabiola, eu vou falar um negócio pra você você sorriu pra mim, eu fiquei apaixonado juro? se eu pudesse, nessa noite eu roubava você pra mim e se eu roubasse você pra mim eu iria direto pro céu porque quando a gente rouba pra comer não é pecado ai, senhor pode apagar a luz eu eu invetei esse show porque recentemente eu casei Fabiola ah, casei casei calma, não se meta quem falou isso aí? como é que você chama, filho? Giovanni já foi no cinema, Giovanni? então, isso aqui é igual ao cinema você pagou só pra assistir fica quieta aí, caralho toma no cu, pô a pessoa quer puxar assunto comigo aqui em cima ô, rander trabalha com o que, Giovanni? agora fala baixo, né? na hora que tá escudo é uma chanta escureceu agora tá fala baixo parece que aprendeu a cochichar na serralheria o desgraçado imagina levar um cara desse pra um velório respeito morto aí, ó ô uma festa de aniversário surpresa naqueles apartamentos de 40 metros quadrados todo mundo esperando aniversariante Giovanni lá dentro na hora que ele bate a mão na porta ele chegou, hein? olha que ele abriu a gente canta o parabéns você tem filho, Giovanni? tem? nunca cante pra ele dormir já pensou a criança? não, não, nenê ah vai apagar a luz, meu filho só acende quando eu pedir também tomar no cu eu fiz esse show porque eu casei faz dois anos Fabiola dois anos que eu casei casei no programa da Eliana pior bosta que eu fiz na minha vida pior bosta que eu ando na rua as pessoas eu vi você casando muito obrigado você tava chorando lógico, eu tava casando caralho você quer que eu estivesse rindo? ah, mas as pessoas me viam casando na televisão acho que eu sou o guru do relacionamento acho que eu sou o guru de relacionamento ah, eu vi você casando na televisão é bom casar? case, descubra ah, mas e o sexo no casamento? então, eu casei uma coisa ou outra não dá pra você ter as duas coisas no casamento eu vejo o pessoal da igreja católica pro padre não ter filho não deixa ele casar que é como se ah, casar ele vai foder não, manda ele casar aí que ele não vai foder mesmo quem é casado aqui sabe o que eu tô falando você casa depois de um tempo começa a usar o homem moletom aquelas cuecas da borda mole né sem elástico a mulher inventa de botar a calcinha bege você tira a roupa de uma mulher com calcinha bege dá a impressão que costuraram o priquito dela ali parece uma boneca aí o cara andando de crocs aí quando tem filho o cara chama a mãe de mãe é pra não foder mesmo o cara chama a mulher de mãe quem quer comer a mãe? eu casei tem dois anos as pessoas vêm pra ah, mas o sexo acaba então um pouquinho depois você casa o sexo acaba não, o sexo acaba na noite do casamento na noite do casamento o sexo acaba quer ver? acende a luz de novo por favor agora eu pedi, hein? agora ele não acende ó, sem não vou zoar mais ninguém que eu já conheci quem é que eu tinha que conhecer quem é casado aqui levanta a mão por favor sem mentir pessoas casadas olha aí, ó quase todo o teatro é casado abaixa a mão sem mentir, tá? que ninguém precisa mentir nós estamos no teatrinho de Deus aqui quem transou na noite da festa do casamento levanta a mão por favor olha aí dá a minguada que dá eu sei que tem gente que mija na cama na noite do casamento mas foder é bem pouco pode apagar a luz que é pro povo não passar vergonha mas aí você presta atenção num negócio você presta atenção num negócio casou fudeu quer dizer não fudeu ah, então quer dizer que casa como que é o sexo depois que casa é só sexo oral um encontra o outro no corredor e fala vai se fuder vai tu filha da puta e sai os dois com aquela sensação de quem gozou gostoso tudo bem achei que a senhora tinha morrido não é a Ruth Ronce eu juro por Deus a senhora fazia praça com a gente lá eu olhei e falei carai eu vou falar se ela se mexer é que tá viva tudo bem com a senhora como é que a senhora chama Sônia a senhora tá com quem aí dona Sônia sua filha tudo bem filha como é que é seu nome Simone Sônia e Simone você trabalha com o que Simone analista fiscal legal bacana que bom a senhora tem quantos anos dona Sônia 76 76 que glória a senhora aproveita esse show como se fosse o último da sua vida tá bom a senhora já veio da outra vez e não morreu e vem nesse é que eu troco de show rápido né graças a Deus e você moço aqui na frente tudo bem como é que é seu nome Rose veio com quem Rose sozinha o Jack morreu aí teve que vir você trouxe aquela medalha azul trouxe veio sozinha deve ser uma companhia tão boa você que veio sozinha não sentou ninguém do lado também pode dar geral aqui o Hélito que eu vou andar o pessoal legal o casal aqui sozinho tudo bom querido como é que você chama Rodrigo você trabalha com o que Rodrigo bancário não é no Itaú né não porque quando é no Itaú o cara já fala é Itaú é Bradesco né qual que é o banco seu qual Brasil eu tinha falado o banco você vem falar com o banco do Brasil você faz o que no banco do Brasil tesoureiro legal tá sobrando dinheiro pro marketing lá a galera e você é a esposa dele namorada namorada ele é bom de saque ele pede pra ver seus fundos como é que é seu nome Cláudia você trabalha com o que Cláudia enfermeira legal vontade de falar se eu estivesse ali na portaria e você chegasse como é que é seu nome Cláudio senta lá Cláudio só quer entender o da Xuxa o senhor tudo bem como é que é seu nome William trabalha com o que William distribuidor de café distribuidor de café puta que café ela acabou de chegar mais 25 50 reais fica à vontade viu gente o trânsito né por isso tem umas cadeiras vazias vocês vieram de onde ah tá você já tava aqui e ela veio de onde de Moema aqui do lado né você veio do que moço de metrô tá legal tá tranquilo lotado até que tá sossegado se você peidar consegue sentir o seu cheio é porque as vezes o metrô tá tão cheio que você peida um monte de gente já cheirou não dá tempo de e cheirar ou então você vai dar um passo a sua perna fica assim ó a viagem toda não dá pra baixar mais a perna eu tenho uma dúvida se eu cair entre aquele espaço que tem entre o metrô e a plataforma eu vou morrer em vão é tem várias dessas viu tudo bom querido o que que é isso na sua mão a garrafa tá brilhando o que que é isso na mão a garrafa como é que você chama Felipe Felipe trabalha com que Felipe trabalho com segurança eletrônica segurança eletrônica legal câmeras e alarmes câmeras e alarmes a empresa é sua não infelizmente não quer fazer propaganda como é que chama new safe ou shit fica onde a new safe 25 de março caralho trabalha com todos os chineses ah trabalha com todos os chineses são paulo então quando o alarme toca e grita lobalo 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 junto com o distribuidor de café junto com o distribuidor de café você é solteiro não sou casado aqui um dia casado cadê sua esposa foi pra um lugar melhor que aqui calma calma eu gostaria de saber esse lugar que ela foi eu gostaria de saber esse lugar qual é o lugar que ela foi ela foi pra Ubatuba foi pra Ubatuba tá é deixou o marido com 15 anos de casado aqui e foi pra Ubatuba com certeza gozar é muito melhor do que tá aqui eu também acharia eu preferia tá fudendo essas horas também eu gostaria muito de tá fudendo eu ia te perguntar mas não perguntei qual que é o café que você distribui é café floresta café floresta legal é 100% arábica 100% arábica é de onde? de Minas? é Minas, São Paulo e tem uma loja depende de onde a carreira tombar e os caras pegarem o carregamento só mudam o pacote e metem o pau 50 anos no prédio do Copan 50 anos no prédio do Copan puta que pariu tá vencido já esse café não tá não? bem velho bem velho já então vamos apagar a luz que nós temos que fazer um show como é que chama a sua esposa? como? Chile se a gente ligar de FaceTime pra ela agora vai ser um atendimento legal ou de boa? não acho uma boa ideia não acho uma boa ideia eu tenho certeza que não seria uma boa ideia cara enche a boca ela tá num lugar melhor que aqui paga a luz aí Wellington vamos começar o show pode deixar geral tá Wellington eu vou ficar andando ah eu vou falar um negócio pra vocês eu queria trabalhar 50 anos com o café pra ser rico também rapaz pobre é uma bosta só serve pra receber convite de merda 20 dias me chamaram pra tomar vinho vinho ô vão tomar um vinho eu falei ah vamos acostumado com chapinha sanguínea fomos num restaurante aqui família Mancini vocês já foram nessa porra? não vão quem não foi não vai não porra é 45 pra deixar o carro na rua não porque é a rua Mancini você tá gastando os paralelepípedos da rua Mancini eu entrei com a pessoa pra jantar já comecei a ficar desanimado sabe quando eu falei porra sou eu que vou pagar? tinha um pianista tocando uma música cada dedada dele na tecla era 5 reais tava tocando Beethoven começou a me dar uma agonia o garçom veio se eu vai tomar vinho eu falei não tem outra escolha ele trouxe uma garrafa de vinho com o dedo no fundo a pessoa sabia quanto mais fundo é o fundo da garrafa melhor é o vinho ele sabia não é porque você encaixa o dedo por baixo e você já segura a garrafa e é o toque de servi-lo eu falei funciona com o seu cu também ele deu um sorriso daquele sorriso de meter mas o senhor saiba que esse vinho é português eu falei pouco me importa eu não vou conversar com ele eu quero é beber essa desgraça ele pegou um sacarrolho enfiou tirou a rolha e deu a rolha na minha mão ele falou alguma dúvida eu falei no meu cu ou no seu eu não sei onde é que vai pôr essa porra aqui ele falou cheire a rolha eu falei mas depois de pôr no meu cu ou depois de pôr no seu idiota né eu só usava a rolha gente pra fazer bigode de São João na quadrilha eu peguei dei uma cheirada cheiro de rolha cheiro de rolha que rolhona essa sua olha pela profundidade o cu da garrafa tava perto da rolha já ele serviu só um tantinho numa taça deste tamanho de vidro ele serviu um tantinho aí ele falou chacoalhe a taça eu chacoalhei a taça assim ele falou qual que é a sua intenção com o vinho eu falei bebelou e ficar bebador também com essa desgraça porra um enfeite pra poder tomar a porra de um vinho e eu tava querendo comer a pessoa que tava comigo não tipo assim era uma hora pra prender o vinho mais uma hora pra vim a massa se eu fosse comer a pessoa eu tava com sono já trouxe a taça eu girei a taça girei a taça girei a taça girei a taça eu falei e agora ele falou tá vendo essa gordurinha que tem em volta agora do copo eu falei tô ele falou isso é o álcool do vinho eu falei beleza joguei o que tava dentro fora e fiquei lambendo aquele negócio o que eu quero é ficar bem o que eu quero é saber de porra de vinho pobre é uma bosta ainda trouxeram pão por que que você vai num restaurante rico eles te traz de entrada pão pão eu come em casa caralho e sal e sal como é que é sal não é salpicão sardela como eu tenho ódio de sardela é sardinha batida no liquidificador vocês tem noção do que é isso aí eu olhei pra pessoa que tava comigo eu falei olha na próxima eu vou te levar pra comer massas e frutos do mar ela falou é eu falei a gente vai em casa come um pão com sardinha já tá em casa mesmo toma um tangue joga uma garrafa de álcool união chacoalha fica a gordura do álcool em volta e joga fora e por que que eu criei esse show que é pra destruir tudo mesmo pra jogar por terra que a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem a mulher consegue fazer cem coisas ao mesmo tempo terminar todas essas terminar bem feitas enquanto nós homens não consegue fazer duas terminando uma mal feita não é? a mulher presta atenção em tudo é 360 graus com cheiro com gosto em 3D e o homem não consegue cagar mascando um chiclete porque ele não tem coordenação motores fechar o cu e abrir a boca fechar a boca e abrir o cu ele não consegue o homem não consegue fuder com vontade de cagar porque ele fica ali fudendo e pensando porra eu quero cagar eu vou fuder ou eu vou cagar carai eu tô fudendo mas eu tô com a vontade de cagar e agora o que que eu faço porra aí ele começa a encanar e fala será que estão comendo meu cu porra eu quero cagar ele pergunta amor você gozou não por que não porque eu quero cagar porra o homem não a mulher consegue fazer sem coisa ao mesmo tempo a mulher consegue chegar em casa do trabalho pegar o carrinho de bebê ficar brincando o carrinho de bebê escutando Marília Mendonça no telefone falando mal da gente pra mãe dela e fazendo tudo isso ao mesmo tempo ela consegue olhar de rabo de olho ver o cara na sala com o pé em cima da mesinha e o cara tá na sala assistindo o jogo com o pé em cima da mesinha ele baixa a perna e fala ai carai perdi o jogo ele não consegue baixar a perna olhando pra televisão desgraçado a mulher é foda a cabeça da mulher é foda só que a mulher tem um negocinho a mulher é o que ciumenta homens como é que funciona a mentalidade da mulher eu vou explicar pra vocês aqui agora a mulher ela sempre tá disposta a brigar com a gente tô errado moço a mulher sempre tá disposta a brigar com a gente só que as vezes ela não tem um motivo e quando a mulher não tem um motivo pra brigar com a gente o que que ela faz ela cria um a mulher quando ela não tem motivo pra brigar com a gente ela cria um motivo por isso que esse número que eu vou fazer aqui agora se chama o motivo tem alguma mulher nessa noite que está aqui com seu marido ou namorado que se considere e se assuma ciumenta ao ponto de levantar a mão e me dizer eu sou ciumenta acende a luz da plateia por favor como é que é seu nome moça como Janaína ô Janaína esse é seu marido Janaína é esse e você tem ciúme dele como é que você chama cara como Rodolfo como é que goza Janaína vai Rodolfo fode Rodolfo não dá uma vontade de rir vai Rodolfo Rodolfo nome de peido de gordo Rodolfo trabalha com quem Rodolfo enfermeiro legal e você Janaína assistente administrativo secretário né querida pode falar a verdade não tem problema mostrar para vocês como é que funciona a mentalidade da mulher Janaína você está indo dormir Rodolfo está deitado na cama vendo as últimas mensagens e de repente do nada ele abre essa mensagem oi amor apareceu estava com saudade e aí a louca está junto eu posso te ligar já dá coceira não dá e se foi esse aqui por que tu não me responde então a mulher está contigo por acaso por isso que esse número se chama o motivo percebam como é que funciona a cabeça da mulher quando ela não tem um motivo para brigar com o cara ela arruma um motivo quer ver homens que estão aqui eu vou ensinar Rodolfo você vai ver como é que funciona a cabeça da mulher meninas o marido de vocês foi viajar a trabalho três dias viajando no final do terceiro dia antes de chegar em casa ele te manda uma mensagem amor se arruma fica bem bonito que hoje eu vou te levar para jantar no lugar que você mais gosta o que que é? ah lá fez merda estava aprontando assim funciona a cabeça da mulher você já deu o motivo que ela queria não adianta você ser só romântico na cabeça da mulher você nunca pode fazer nada do que já está programado a você fazer vamos supor o cara nunca na vida comeu batata doce aí um dia ele está passando em frente a feira ele vê lá batata doce um real quilo ele pensa ah batata doce um real vou experimentar se eu não for ruim eu vou um real que eu pedi pega um quilo de batata doce chega em casa e fala amor comprei batata doce você faz para mim a mulher mas é batata doce é batata doce mas você não come batata doce ah mas eu trouxe essa mulher vai fazer a batata doce essa mulher vai te servir a batata doce essa mulher vai sentar e assistir você comendo a batata doce e pensando esse desgraçado comeu batata doce com alguma puta e está trazendo aqui para casa e o cara inocente comendo a batata doce ele comenta hum gostoso batata doce o que a mulher responde aquela puta também gosta de batata doce porque uma coisa está aqui todo homem que está aqui a partir de amanhã pode encerrar a carreira dele e abrir uma zona porque na cabeça da mulher dele qualquer amiga dele ou colega ou é puta ou é biscate o cara chega no final olha amor como é que foi a foto com fraternização no final de ano quem é essa biscate do seu lado o cara fala porra Carlinha foi mandada embora também aquela puta né só podia deve ter dado para outra errado então como eu tenho um número que se chama o motivo eu vou dar um motivo para todos vocês meninas escutem esse álbum oi lindo deixa eu te perguntar eu esqueci minha calcinha aí sabe Rodolfo você sabe porque que esse número se chama o motivo porque daqui a pouco vocês estão indo embora vocês estão indo embora o cara vai estar aqui dirigindo o carro da partida a mulher na porta do carro dando tchau para a amiga dela tchau amiga beijo te amo tchau entra no carro o cara lembrando de tudo que eu falei aqui até agora ele vai olhar e falar assim vou puxar assunto nem fudendo enfia esse bico no cu se quiser foda-se mas ela não se aguenta Rodolfo ela vai beliscar olhar para você e perguntar você recebe áudio assim também Rodolfo e o que é que todo homem faz quando recebe putaria ou é indagado pela mulher no whatsapp ah os cara manda né os cara é foda os cara é foda tá